Meu guerreiro, se tua ex tá fazendo isso com você, é porque com toda certeza ela tá sentindo um impacto emocional que tu estás causando nela. Então presta atenção, porque se tu tá fazendo isso, ela tá sentindo. E olha um grande sinal aí pra poder voltar. Vem comigo. Chegou a hora de você entender o jogo da reconquista finalmente. Por quê? Porque você patine, patine, não entendeu o jogo ainda. Persuasão. Esse é o nome do jogo. Você mostra a liderança, você mostra que sabe o que quer, conduz a mente da outra pessoa ao caminho certo. É lógico, o caminho que leva até você, meu guerreiro, a minha sereia. Só que tem um porém. Qual é o ponto de desequilíbrio nesse jogo? Tu patinas. Simplesmente assim. E fica patinando. Por favor, eu quero, eu gostaria, eu acho. Para com isso. Perceba uma coisa. Quando você é o líder da relação, muita coisa começa a mudar. A primeira delas é o seguinte, a atenção dela começa a ficar mais aparente a você. Ela fica com mais vontade de saber por que tu estás tão forte nesse momento. Perceba isso. Faça desse jeito que eu tô te ensinando que o jogo vira. Primeira regra é, pare de eu acho. Eu acho que você deveria fazer. Eu acho que não vale ninguém a nada, a lugar nenhum. Se você sabe, troca por eu entendo o quê. Eu entendo que você fez isso, mas tudo bem. Eu entendo que o melhor caminho é esse. Eu entendo que o melhor caminho que deve ser seguido é aquele. Vai mudar muito e vai te ajudar. E quando você começa a seguir essas regras, os sinais começam a aparecer. Ela fica ali. Aí, claro, muito pé da vida por você mudar depois que ela te deixou. O que ela faz? Ela te bloqueia. E ela troca foto. E ela vê o seu histórico e não comenta. E ela faz questão de te bloquear no Instagram, em todas as redes sociais e as redes mundiais que existem nesse planeta. Tem até mais rede por aí que eu tô ligado, né? Então tá. Ela vai te bloquear em tudo. Zerar. Aí, quando do nada ou naturalmente você começa a criar um comportamento de liderança, o que ela faz? Ela sente o cheiro do homem de valor. É isso. E ela quer você de volta. Só que ela não sabe como chamar a sua atenção. Por que está perdendo a vida? O que ela faz? Te bloqueia, bloqueia, bloqueia. Não liga nisso, não. Não entra nessa frequência que o jogo é outro. Tem muito mais sobre você do que sobre ela nesse momento. O jogo da Reconquista é sobre você, não é sobre ela. Exatamente. Mude o seu comportamento, a sua história. Mas como assim, Jack? Como tu ousas dizer que o jogo da Reconquista é sobre mim? Claro, jovem gafanhoto. O que acontece? Ela deixou você. Ela falou, eu não te quero mais. Ponto. O som da minha vida desaparece. Pega o Uber e vai pra bem longe. Ok. Só que o problema tudo disso aí é que você não mudou. Você precisa se tornar uma outra pessoa. Tá numa versão melhor. Tá num outro momento. Entendeu que aquela relação de merda tinha que acabar mesmo. E que se dane. Que você precisava de um relacionamento satio, saudável, seguro, feliz e forte. E que pra você ter isso, você tem que reconstruir do zero. Exatamente isso. Aí sim, aquele pico de liderança fica mais aparente. E você fica muito mais envolvente nesse jogo. Por isso, pra te ajudar, eu criei o projeto Desafio 21 Dias. Que vai ajudar você como fazer esse joguinho do começo ao fim. Certo? Sem patinar. Presta atenção. O link tá aqui nos comentários. Vou deixar o link aqui em cima também, nos cards aqui. Clica aqui em cima. Vai te ajudar. Aí você entra, sente, participa. Guerreiro, sem ansiedade. Presta atenção. Quando você entrar no projeto, todo dia vai chegar um vídeo novo pra você. No mesmo horário que você iniciou o projeto. Tenha calma. Tenha paz. E se por acaso o login e senha não chegaram pra você, por algum motivo, porque chega. Vai no spam, mas chega. É que tu não tá acostumado. O que que acontece? Equipe, por favor, não recebi login e senha. Não se preocupe, minha equipe vai lá e vai liberar pra você. Tranquilo? Tenha paz. Tenha calma. Sem esse alvoroço. Mas não perca muito tempo, não. Não demora muito pra entrar no jogo, não. Porque se você deixar marcando por aí, os rebotes tão por aí, guerreiro. E tão igual o urubu na carninha. Eles vão pra cima. E aí você sabe que o jogo fica mais difícil pra você. Já se inscreveu? Se inscreve. Tamo junto. Comenta. Compartilha. E agora então, compartilha com outros planetas também. Que eu tô sabendo que tem muita gente chegando nesse sistema aí. Então, entendeu? Vai lá. Compartilha com o Ratanabal. Aí, mano. Faz o que precisa. Vamos divulgar tudo. Tamo junto. Sucesso. Valeu. Xamão. Tchau.